Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti, foi por causa dele que eu... Não foi por causa de Jesus? Às vezes a gente encontra com algumas pessoas e diz assim, ah eu parei porque eu fiquei enfermo, eu parei porque eu perdi meu emprego, eu parei porque meu esposo foi embora. Ei, é por causa dele que você não pode desistir. É só por causa dele, não importa quais sejam as circunstâncias, não importa quais sejam as situações, o nosso Deus é suficiente para nos sustentar diante de toda e qualquer situação e dar uma virada para que o nome dele seja exaltado. Se você chegou aqui dizendo, ai pastor eu acho que eu vou parar, não para não. Se eu tivesse parado, ô pastor, se eu tivesse parado eu tinha perdido de conhecer a Depan, porque a Depan é lugar de... Eu tinha perdido de conhecer um pessoal feliz, e pessoas felizes são restauradas. Então vamos lá, Salmo 126, a alegria pelo retorno do cativeiro. Olha que coisa linda. Quando o Senhor trouxe do cativeiro, o que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de um cântico. Então dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e para as quais estamos alegres. Fazem-nos voltar outra vez, ó Senhor, do nosso cativeiro como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva, aquele que leva, a preciosa semente, gemendo, andando, voltará sem dúvida, com alegria. Como, pastora, trazendo consigo, os seus molhos. Dá uma olhada para o talibã e diga, continua andando, continua andando. Podemos assentar. Quando eu estava ouvindo esse culto, eu confesso que eu vim. Ah, vocês vão ficar comigo aqui? Ah, vocês são maravilhosos. Sempre, sempre tem músicos que cuidam de mim, o da Depan, quando eu trago de fora, são uma benção. Eu nunca vim com alguém da minha cidade, então eu já estou meio contente. Quando eu estava sentindo esse culto, eu vim trazendo uma palavra, e essa palavra falando muito de colheita, porque é o ano de colheita nesse ministério. E eu falei, Deus, que palavra aí eu levo? E o senhor diz assim, traz a memória, é o livro de Salmos. Porque o livro, essa leitura é um cântico, de um povo que estava retornando. De um povo que tinha passado por grandes adversidades, mas eles estavam voltando para o lugar certo. Aonde? Para a presença de Deus. Não, não, nenhuma diversidade você vai vencer longe da presença de Deus. Se eu fosse você, eu tinha dado um glória alto. Porque Deus está dizendo para você, não importa por onde você ande, se não tiver Jesus no seu caminho, você pode chorar, mas não vai voltar. E quando Jesus está conosco, nós choramos e voltamos com alegria. E eu fiquei meio chateada com o pastor Maxwell, com o pastor Júnior, porque eu lembro da Ana. A palavra diz que o Cana, ele tendo essas duas mulheres, eu vou ser bem rápida, eu não vou ficar até meia-noite, eu prometo. Que o Cana tinha essas duas mulheres. Penina, ela não sabia o que era a dor de uma esterilidade. Porque Penina gerava com facilidade. Quem gera com facilidade, não. Quem gera com facilidade, não dá valor para aquilo que é gerado. Pastora, como você afirma isso? Eu afirmo porque Penina, ela gerava com tanta facilidade, que nem nome aos filhos dela ela dava. Ah, mas a lágrima que você está gerando aí hoje, tem nome, tem regresso, tem lugar. Você está gerando com dor. Ah, não é gerando com facilidade não. Ela estava tão fácil. Estava tão fácil para Penina, que a preocupação de Penina, enquanto ela estava gerando, era afrigir o coração de Ana. Você sabe que a aflição nos dá maturidade espiritual. De primeiro eu falava assim, Deus me livra das lutas. Hoje eu falo não. Seja feita a tua vontade. Pastora, você gosta de passar por luta? Lógico que não. Mas eu tenho a convicção, que a cada luta que Deus me dá, tem uma grande vitória me esperando lá na frente. Eu já quero profetizar para você nessa noite. Levanta a mão quem quer, quem acredita e quem recebe. A cada luta que você está vivendo, tem uma grande vitória, de Deus te esperando lá na frente. Elebaia Tchou Desirra. Eu sinto o Espírito de profecia sobre essa casa. Eu sinto o Espírito do Deus o Grande, Todo-Poderoso, dizendo, não chore, não tenha medo, porque eu vou retornar. Você é a Sião. E você vai dizer, eu estava como que sonham, porque a mão de Deus... Elebaia Tchou Eu imagino o pastor Maxwell, porque a mulher, o homem, o homem, ele tem um talento que é muito difícil uma mulher ter. O homem, ele é racional. O homem, até na direção, no volante, ele parece que enxerga antes que vai acontecer, né? Porque... Pega a senha aí, vai ficar gravado, isso que é o pior. A maioria de nós, nós falamos assim, ah, eu não gosto de aprender a dirigir quando o meu marido está perto. A maioria de nós mulheres fala isso. Não é que a gente não gosta porque o marido está perto. É porque o homem é rápido na visão. O homem é rápido. Ele fala, vira aqui, vem. E a gente fala, aí a gente sabe nem... Aí que a gente não sabia virar. Aí que não vai saber virar mesmo, que daí até a gente passar batom, fazer escova, ainda tem que virar o lado que ele falou, né? O homem é calculista, ele é frio. Eucana precisava resolver um problema. Precisava ter filho. Ele falou, vou ser prático. Eu amo, Ana. Mas eu preciso resolver o meu problema. Eu preciso ter filho. E ele convida Eucana. Eucana não entra... Penina não entra de intrusa na casa. Penina entra convidada. Tem muita luta. que nós pegamos, que nós mesmos trouxemos para dentro da nossa casa. Tem problemas que nós estamos enfrentando hoje. Que já passou 2022 e nós entramos em 2023, dizendo assim, ó Senhor, esse problema que está aqui, não, não foi o diabo, não, foi eu que peguei com a mão mesmo, e trouxe para dentro da minha casa. Eu imagino a dor que Eucana sentia, quando via Penina afrontar Ana. porque o homem quando ama, ele sofre quando a mulher sofre. Não. Não diga para mim que quando você está chorando, seu marido vem e não vai lá e não faz uma piadinha sem graça. Você fala, ai, eu estou chorando e esse homem está contando essa piada mais sem sentido. É que ele não sabe como alegrar você. Ele quer ver você bem. Ele não quer ver você sofrendo. Conforme a situação financeira do maridão, o maridão fala, vai no shopping. Ele fala, eu não quero shopping. Né? Mas ele faz para consolar. Eu imagino. Porque a Bíblia diz, que Eucana enchia Ana de presentes. Eucana estava fazendo a parte dele, dizendo assim, eu preciso ter herança. Eu preciso mostrar para a sociedade que eu tenho filhos, que eu sou bem sucedido. Mas isso aí não impede o amor que eu sinto por você. mas Ana estava ansiosa, angustiada. Deixa eu falar uma coisa para você. A ansiedade, a depressão, a angústia, nos impede de gerar. Pastora, porque eu não estou falando na área gestacional. Eu estou falando na vida. Você já percebeu que quando você está depressivo, angustiado, você perde toda a criatividade. Você perde todo o pique para fazer aquilo que Deus colocou na sua mão. Até aquilo que é uma facilidade, que é pregar. Não digo falta de responsabilidade. O pastor Matosel tem o dom da palavra. Estou dizendo a facilidade, a alegria de vir e cantar. E foi por causa dele. Quando a gente está angustiado, quando a gente está com medo, quando a gente está sentindo para baixo, a gente levanta a mão e fala, foi por causa dele. Na cabeça da gente está aqui travado. Não é por causa dele que eu estou passando essa prova. É por causa dele que eu estou mal. É por causa dele que tudo se desmanchou, querido. Hoje Deus veio para dizer assim, você vai voltar, mas você não vai voltar arrastado. Você vai voltar para o seu lugar de exaltação, mas você não vai voltar arrastado. Você não vai voltar gemendo. Ah não, mas você vai voltar cantando um cântico novo da presença de Deus. A Bíblia diz que Eucana ia de tempo em tempo oferecer sacrifício. Homem especial. Porque ele tinha uma mulher afrontosa dentro de casa, penina, afrontosa. E mulher afrontosa, o livro de provérbio diz que é pior do que uma boteira caindo todo dia na panela. Tic, tic, tic. A Bíblia diz que não sou eu. Eucana tinha essa mulher. Olha que azar desse homem. E aí, tinha a Ana angustiada, negativa. Oh, agora eu quero tratar a caralha feminina. O marido já está com problema. Você vai complicar o problema? Você vai ficar com essa cara de maracujá murcho? Você vai ficar chorando e dizendo, é amor, é, eu falei que se você trocasse de emprego você ia perder. Ah, foi um sorriso nos lábios, fala, independente do que está acontecendo, meu amor. Eu sou a rainha dessa casa. Eu vim para alegrar-se lá. Ah, se depender de mim. Ah, não, querida. Não. O homem precisa. Nós, nós mulheres somos sensíveis mesmo. Eu sou chorona. Eu sou, não, vocês veem eu sorrindo assim, mas eu choro fácil. Dá até raiva. Senhor, que eu falo assim, Deus nem dá bola para essa lágrima aí, que é charminho que eu estou fazendo hoje. Deixa, vai somando para depois para responder todas. Não é? Não responde tudo de uma vez só. Mas você precisa, Ana, Ana, naquele momento na vida de Eucana, Eucana estava precisando de uma Ana fortalecida. Não adianta você e sua casa, sua família, e eu digo, trago toda a responsabilidade para a mulher. Nessa parte aqui, depois o homem vai receber a bandeja dele de graça. Você precisa alegrar a sua alma, mulher. O ano de 2023 não vai poder ser igual ao ano de 2022. Eu não sei se você percebeu, mas nós mulheres, nós mulheres, nós estamos há anos fazendo encontro de mulheres, conferência de mulheres, chá de mulheres, e toda vez tem aquela mulher chorando e depressiva. Que hora que você vai curar, Ana? Quanto chá vai ser necessário de ser feito? Não, não, a conferência é só para pôr sapato novo e fazer escova? Não. A conferência é para limpar a sua alma, para devolver a sua identidade, para você saber quem você é em Cristo. É para isso que é a conferência. Ana descia no templo. A sua dor não impediu você de chegar aqui. Porque a dor não impediu, Ana. Só que tinha um problema, ela chegava e ela não adorava. Não adianta vir e não adorar. Não adianta vir, sentar e falar eu não tenho motivo para dar glória. Eu tenho. Porque uma das coisas que o inimigo quer roubar de nós é que nós venhamos desvalorizar aquilo de bom que Deus já fez por nós. Pode estar ruim hoje, mas Deus já fez muita coisa ontem e com certeza Ele vai fazer amanhã. Ei, querido, para com esse negócio de achar que a frissão de hoje é maior do que a bênção de ontem. Não é? Você fica de pé sua linda de vestido lilás aí, fica de pé. você é marcada por a promessa. ela mandou de bai chou de que sua. e há momentos que você olha para as dores da sua alma e tu diz assim, Senhor, até quando esse tratamento? Até quando esse processo Deus está dizendo eu estou alinhando para que você venha trabalhar com outras mulheres? Você tem experiência para contar. Ele mandou aqui, o que tu passou não foi para depressão, não foi para ficar escondida dentro de um casulo, mas foi para dizer eu tenho, eu tenho testemunho para contar. Eu vim com o espírito de profecia nessa casa, ainda que eu não pegue nada, mas tudo que tiver que entregar, eu quero entregar nesse lugar. Ainda, a de bai é chú de res. Penino arrumava as crianças, característica do afrontoso, ele gosta de mostrar o que ele nem é. Tem gente que só é aparecido, eu não gosto, o meu nome é Sandra é aparecida, mas tem gente que só é aparecido, está num perrengue, está sofrendo, mas gosta de se mostrar, Penina não estava sofrendo, não estava bem, mas ela estava tão bem, que ela perdeu uma das piores essências que uma pessoa pode perder, a humildade, não importa o lugar que Deus te colocar, não perca a sua humildade. Não, pastor, não, 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 eu tenho, eu posso falar com a autoridade, porque Boituva está aqui hoje, não perca a sua humildade, com a mesma excelência que eu sinto com deputado, eu sinto com andante na rua, não perca a sua humildade, Penina perde a humildade, a cada gestação, para ela é como se fosse uma, uma, um revide, para mostrar que Penina, para mostrar que Ana não servia, você pode ficar de pé, minha princesa, uma, duas, três, quatro, você de blusa preta, fica de pé, linda, loira, empoderada, olhando para mim, a cada gestação, Penina não se preocupava se ia ser menino, que olha que ter filho homem naquele tempo, era merda, a Bíblia não relata nem o sexo dos filhos de Penina, Penina não se preocupava, porque ela se preocupava para provar para a Ana, que ela era melhor, eu prego, e quem me conhece, eu falo, venha chique, venha bonito, eu não sei se a Ana aí é bonita, porque ela estava angustiada, hoje eu tenho que pregar diferente, venha nem que seja tudo rasgado, mas venha, não, nem que venha, não, não, pastora, hoje eu não tive coragem de tomar banho, não tem problema filha, passa um desodorante e vem, vem, vem por cima dessa depressão, vem por cima dessa ansiedade, vem por cima dessa dor, mas chega, porque a Bíblia diz que aquele que leva, leva comandando, não é parado, se você parar vai ser pior, se você desistir, recomeçar, é uma das atitudes mais difíceis, da vida de um ser humano, o Cândido chegava com o sacrifício, com o carneiro, e ele dividia em partes, partes para o Senhor, partes para o sacerdote, e parte para a família, a dor de Ana era tanto, que ela não comia, e nem bebia, como que você pode estar na casa do Senhor, e não sentir o toque da presença dele, não sentir a grandeza dele, não comer, nem beber, da palavra que emana dele, não, ô querido, eu imagino Ana sentada, olhando as crianças, de penina, correndo, brincando, talvez tinha um igual o filho do pastor, mas que era um loirinho, todo bonito, charmoso na moda, outro do outro jeito, e ela sentada, olhando aquela família, uma das piores coisas, é observar o quintal do vizinho, porque às vezes, as gramas dele, é de prástico, você está perdendo de cuidar da sua grama, porque você está cuidando da grama do vizinho, e às vezes, a grama dele é artificial, ah pastor, eu estou triste, porque o do meu vizinho está ganhando mais, ah porque o do meu vizinho tem mais barriga, tem mais barriga, eu quero saber melhorar eu, às vezes é de prástico, às vezes é tudo uma ilusão, eu imagino, Ana sentada, pastor Maxwell, vendo aquelas crianças, brincar, e no coração dela, ela não tinha tomado uma atitude, diga, ela não tinha, tomado, uma atitude, a tua bênção, não precisa repetir isso, a tua bênção, só depende da sua atitude, não, você está achando que a tua bênção depende da atitude de Deus, a tua bênção, a palavra que estou pregando, amanhã, hoje é essa, depende da sua atitude, sabe por quê? Porque ela estava amargurada, mulher amargurada, dorme sem tomar banho, mulher amargurada, dorme de calça de moletom, mulher amargurada, dorme de camiseta, mulher amargurada, é terrível, mulher amargurada, é terrível, não tem beleza, Eucana quando chegava de noite, ele ia na frontosa, porque a frontosa, estava na facilidade, ei, sabe por que muitas das vezes, você perde a batalha? Porque você ficou olhando para quem te afronta, e esquece de olhar para quem te ama, Eucana, Ana estava olhando para a Pelina, e estava esquecendo de olhar para Eucana, tem muita gente que te ama, não importa quem te afronta, o que importa é quem te ama, palavra pesada essa, você não está colhendo o que você plantou, porque você está olhando para quem está te afrontando, e está esquecendo de olhar para quem está te amando, não, eu estou amargurado porque vizinho falou, eu estou amargurado porque patrão me perseguiu, eu estou amargurado, não, não, não importa o que aconteceu, tem muita gente que me ama ainda, e além de muita gente que me ama, tem o principal, tem Deus que me ama, Ele vai fazer o seu suficiente, para viver o grande amor da minha vida, é Ele, ô minha irmã de blusa amarela, fica de pé aí filha, relibiando-se, rebasse, eu disse, disse agora, que uma das coisas mais difíceis é recomeçar, porque recomeçar já existe uma raiz, e nós podemos arrancar os frutos, as folhas, podemos arrancar, se você for no meio ambiente, para pedir a solicitação, da troca de uma árvore, Ele vai arrancar tudo, mas vai falar, não posso mexer na raiz, porque aquela raiz, fere, o meio ambiente, e Deus está dizendo assim, eu posso mexer na sua raiz, eu posso curar as dores, do seu passado, relevando o desubresse, relidefai a sonho, tu está tendo dificuldade, de relacionamentos, pelo medo, tu está tendo dificuldade, de andar para frente, porque existem marcas do passado, de pessoas que te afrontaram, que zombaram, e tu diz, a mesma dor não, o mesmo problema não, e Deus está dizendo assim, eu estou curando, a raiz do seu passado, veneno é uma mulher, veneno é uma pessoa, ferida, porque só quem é ferido, fere outra pessoa, dá uma batidinha no ombro, do amigo, do amigo, do maridão, que está aí, fala só quem é ferido, fere outra pessoa, tem alguém te ferindo, é porque ele é mais ferido ainda, é você que vai precisar, derramar amor, para curar ele, a gente não entende, sabe porque Deus falou, de vaso de barro, que o vaso de barro, ele suporta toda a temperatura, suporta o fogo, suporta o gelo, no fogo, o vaso de barro, é tão bom, que no fogo, ele derrete, e fica pronto, para ser moldado de novo, é no fogo, dessa aflição, que Deus está deixando você pronto, para ser moldado de novo, não, é no fogo, desse desespero, é no fogo, dessa angústia, que Deus está falando assim, Ana, aguenta firme o fogo, porque a história, que Benina está fazendo, qualquer um faz, mas a história, que eu vou fazer, na sua vida, vai ser com você, levanta a mão para cima, o que Deus vai fazer, vai ser com você, vai ser algo extraordinário, onde todos vão comentar, dizendo, mas não era ela, que era estéreo, mas não era ela, que descia do templo, e adorava, e agora, é mãe de Samuel, São mulheres diferentes, tem muita gente, que conquista muito, e não sabe dar valor, e tem gente, que com tão pouco, chegou com o coração, tão grato aqui, tem gente, que com tão pouco, está dizendo, obrigado Senhor, oh minha pastora, fica de pé magnâmica, linda, de verde, de esperança, se não for ver dessa cor, estou perdida, eu não sei o que eu costumo, eu vi passar um, grande vento, e Deus me dá ano, 2020, e esse vento, está trazendo sequelas, até hoje, e tu diz assim, Senhor, eu estou na tua presença, eu busco a tua face, eu vim para te adorar, mas eu preciso de uma resposta, e o eterno me trouxe aqui, e ele diz assim, de caia tchoude, de subia de ressa, eu estou resolvendo esse papel, para você, alamando, de caia tchoude, sirra, Deus lhe está dizendo, descansa tua alma hoje, porque eu estou dando garantia, que o vento veio, balançou, levou as coisas embora, mas você vai estar andando, enquanto você está andando, eu estou trazendo restituição, eu estou trazendo restauração, a minha bondade está te alcançando, apenas continue andando, eu estou fazendo, eu estou fazendo, eu estou fazendo, Ana estava do lugar certo, ela estava na posição errada, você está no lugar certo, às vezes a gente tem até a ousadia, não estou criticando ninguém, mas às vezes, isso filho, eu preciso que, venha um frio, e o povo que põe a brusa, Ana, estava no lugar certo, às vezes a gente fala assim, ah, vou deixar de ser cristão, porque parece que, na vida do desviado, está dando mais certo, vou deixar de dizimar, porque parece na vida, quem não dá dízimo, está dando mais certo, aí a pergunta que fica na minha mente, quem não dá dízimo, morreu por você na cruz do calvário? quem está dando mais certo, do que você, morreu na cruz do calvário? Deus sabe a hora de fazer dar, certo, eu imagino Ana, a murmuração, Diana, a murmuração atrasa o propósito, diga a murmuração, atrasa, o propósito, você não entendeu isso? Enquanto você está reclamando o propósito, está sendo atrasado, se Ana, na primeira pegada da adoração de Eucana, ela falasse assim, marido, vem cá, vamos adorar junto, vem, vem, venina, não, vamos adorar junto, vamos, não, nós somos uma família, nós vamos adorar todos juntos, Ana teria engravidado, fácil, 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 mas Ana não tinha entendido, e ela murmurava as dores que ela está passando, chega de reclamar das dores que você está passando, encara ela de frente, para que Deus venha trabalhar com você, de frente, você pode ficar de pé menina bonita? Você, sua vida é linda, mas essa menina aqui, o que ele é seu? fica de pé lindo, eu vejo, um cuidado de Deus chegando sobre a sua casa, Deus está dizendo assim, eu vou aumentar a sua família, Deus está visitando o seu ventre, e diz, você vai gerar sim, porque há momentos que você diz assim, você está aqui como Ana, dizendo assim, oh Deus, tantas pessoas casaram antes, e já tem filhos, e eu não, e Deus está falando, eu estou visitando o teu ventre hoje, você não é estéreo, eu vou aumentar a tua família, a quem pode, aplaude, engrandece, exalta, bendiga, ao nome do Senhor Jesus Eterno, eu posso não ser melhor pregador, mas eu venho trazendo a carta, ela é mais atoa, Deus é bom, a menina não vai vencer para sempre, a menina pode ter mais, mas o que você vai ter, vai ser melhor do que a menina tem, porque o importante não é a qualidade, o importante não é a quantidade, é qual, é qualidade, não é ter muito, o importante é que o pouco que a gente tenha, seja o suficiente, para fazermos felizes, Ana não participava do sacrifício, porque aquela parte da comida que era oferecida, Ana não comia e nem bebia, ela ficava à parte, talvez ela olhava, olhava para todos os bens, materiais, que o seu esposo tinha, olhava para todas as conquistas, da sua família, você fica de pé, olhava para todas as conquistas, da sua família, e ela falava assim, parece que eu não estou inserida, nessas conquistas, ai eu vejo uma divisão, familiar, relia, chomaia, súbia, receia, chobinésia, ai embora você tenha família, parece que os que mais te perseguem, são os da casa mesmo, sabe, eu vejo uma inveja de parentes, sobre a tua vida, que há momentos que você dizia assim, poxa eu podia tanto ir naquela casa, eles podiam tanto estar aqui, mas a divisão está plantada, no reino familiar, Deus está dizendo, eu vim para visitar os teus parentes, a tua parentela, eu vim para quebrar o coração, endurecido dentro daquela casa, relebai, a chob, a cirra, a levantaram com língua enganosa, lombaram até do teu ministério, tu está aqui assim como fosse um esconderídeo, na sombra do Altíssimo, e Deus falou, eu te trouxe para te esconder mesmo, para guardar as dores, as feridas da tua alma, mas já vem vindo água fresca, já vem vindo semente plantada do bem que você fez, não se preocupe com o apartai da sua família, e dói quando a família é ministerial, dói quando a família é ministerial, quando a família podia cuidar, e prefere desprezar, mas está chegando recompensa aí, Ana, uma hora cai a ficha, digo uma hora, cai a ficha, sua ficha precisa cair, uma hora Ana fala, peraí, eu estou indo, o sacrifício eu já estou fazendo, qual é o sacrifício? você tem que ir, tem que andar, tem que olhar, se andar com o amigo é cansativo, imagina andar com o inimigo, se andar com o amigo, tem hora que ele fala, imagina o inimigo, é que nós, nós não temos inimigos terrestres, nós não temos, não vem aquele negócio, que esse crânio me odeia, isso aí é, isso aí é, deixa eu ir para a bala house, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, então não é o ser humano que vai nos parar, ai fulano tem mago de mim, se crânio não tem raiva de mim, não tem filho, é o diabo que pôs isso no coração dele, na verdade ele te ama, talvez até ele inveja de saber que você passou por tudo isso e está aqui, não desviou, não parou, não desistiu, ou se desviou, parou, desistiu, mas voltou, não fica preocupado, ai fulano não gosta de mim, não põe isso na cabeça, não deixa, ai não vou em tal lugar, ai não vou, porque esse crânio não vai olhar para mim, deixa que olhe, deixa que olhe, é tão bom você olhar, eu tinha uma dificuldade pastor, com foto, quando eu chegava em um lugar, as pessoas falavam assim, ai eu quero ter uma foto de você, para mim aquilo acabava o cu, hoje se não tirar, acho que eu vou embora enferma, não posso ver um raio no céu, eu já faço um posto para Jesus de preste, não posso perder o preste, curada, quase dizer, ai eu sou feinha, ai a foto, ai só eu, eu não estava assim, coitadinha amada, usando perfume importado, ouro, prata, recebendo declaração, todo dia, chegava no tempo, ficava lá de bico, tirando a alegria do marido, tem muito homem que está desviado, porque a mulher tirou a alegria dele adorar, tem muito, às vezes a gente prega com tanta alegria, ai meu Deus, não pode filmar mais eu pregando não, às vezes a gente prega com tanta alegria, na maioria das igrejas, o grupo maior somos nós mulheres, mas seu marido está em casa por quê? é isso que é tudo, acho que eu vou ter que começar a fazer só para homens, seu marido está em casa por quê? Eucana é um homem que dá exemplo, e pegue o exemplo de Eucana homens, pegue para uma vida, Eucana não olhava para a soberba de Penina, e nem para a depressão de Ana, ele olhava para aquele que podia mudar a história, Deus, homem, você precisa ter equilíbrio dentro da sua casa, quando a sua mulher estiver desequilibrada, não cai na onda dela não, continua olhando para Deus, não vou porque minha esposa hoje surtou, deixa ela surtando lá, mas tenha, quando você chega lá você resolve, porque o inimigo só pega na hora do culto, já percebeu que quando dá seis horas começa a palhaçada, seis horas começa a vontade de chorar, às seis horas começa o problema, Deus sete e meia, quinze para as oito que não dá para vir mais, está liberta, então se arruma, deixa ela chorando, eu imagino Penina fazendo birra para Ana, Ana querendo chorar, Eucana se arrumando, pôr no terno, gravata lógica, isso aí é o meu Eucana, Eucana é meu, eu ponho a roupa que eu quiser, imagina Eucana pôr naquela roupa, aquela camisa Lacoste, aquela camisa Ike Saint-Lohan, existe essa marca ainda? Existe? Ike Saint-Lohan, aquele sapato, fala um sapato chique, não conhece, é aquele mesmo, aquele sapato ali, de crocodilo todo lindo, e está lá Penina, Penina, Penina não se arrumava, vou abaixar aqui porque está me incomodando, Penina não se arrumava, porque ela estava perturbando, quem está perturbando, quem está perturbando os outros não se cuida, porque não dá tempo de perturbar e se cuidar ainda, não dá tempo de fazer duas coisas, ou você perturba, ou você se arruma, então eu imagino, Penina ali, olha meus filhos, olha meus dezoitos, meus ranhentos, porque a Bíblia não deu nome, então devia ser ranhentinho, rentão, olha meus ranhentos aqui, tipo lá, não deu nome, e Ana lá, Eucana é equilibrado, homem você precisa ter equilíbrio, larga a mão de ser homem banana, seja homem equilibrado, põe o controle na sua casa, você é o sacerdote da casa, ô mulher, vem cá, se está com depressão, vem cá que eu vou orar por você, e você vai ficar bonita, vai ficar linda, você vai para o culto comigo sim, nós vamos adorar, ai não eu vou, que venha bem suda, mas venha, que venha, não, não, que dê ela, ela ficou em casa dormindo, ela não está bem hoje, mas cura ela filha, cura ela, Eucana eu acho que olhava e falava assim, não, eu vou descer, eu vou, eu vou subir, vocês vão subir também, a sessão de rincha, é duas mulheres para dominar, sacerdote, equilibrado, focado, sacerdote que não deixava se levar pelas emoções da mulher, tem muito homem que está perdendo o ministério, porque deixa ser levado pela emoção da esposa, a esposa diz, ai não gostei daquela igreja, naquela igreja ele está bombando, ele está pregando, ele está expulsando o demônio, a mulher está bico, não fica a cara da pastora, você é sacerdote da casa, põe ordem nessa casa, põe ordem nessa casa, vai ficar pulando de igreja até quando? Vai ficar mudando de ministério até quando? Põe ordem nessa casa, você é homem, não, porque se for acompanhar, a gente faz uma vida itinerante, se for acompanhar nós, faz uma vida itinerante, põe ordem na casa homem, ai pastora, mas é que eu amo tanto ela, então eu, não, você vai perder a sua alma, e a alma dela, então ocupe o seu lugar de sacerdote, não precisa ser grosso, não precisa brigar, não precisa perder amizade, não precisa ficar de mal, o seu amor, é suficiente, para restaurar a vida dessa mulher, o amor de Eucana, era suficiente, fazer Ana sair do lugar, Ana ia chorando, ia triste, ia desanimada, mas eu acho que ela olhava para Eucana, para Eucana e dizia, eu tenho que ir, porque esse homem, me ama, porque se a Eucana não amasse, Ana falava, não vou, depois que a mulher fala, não vou fazer, não tem quem vai mudar, não é assim, não é ruindade, é a personalidade feminina, mas ela olhava tanto para, eu disse, eu estou pegando muito em sogra, eu sou sogra, então eu posso pegar no pé das sogras, porque eu sou sogra, tem sogra aí? Tem sogra, tem? Eu estou pegando no pé das noras agora, eu estou firme no pé das noras, porque as noras falam assim, ah, eu não gosto da minha sogra, minha sogra quando chega, mas você não gosta do filho dela? Então trata bem ela, sua sogra não vai ficar morando lá, não vai, a irmã cabana lá, aguenta firme, faz uma mesinha lá, fala sogra, come bem, descansa bem, cuida bem dela, e fala, ela já ia logo embora, e está tudo certo, eu sou sogra, a minha nora, acho que ela faz tanta coisa depressa, para mim já comer, já ir embora, vai com Deus, vai logo, mulher, Eucana está lá, Eucana está administrando uma casa com contenda, nesse ano de 2023, o homem, só o homem, você quer colher bens para a sua casa? Comece a administrar essa casa, mesmo que tenha contenda, é, o homem não deu aleluia aí não, parece que a casa, eu vou falar de novo para os homens, homens, administre a sua casa, mesmo que seja em cima, de contenda, pastora, é uma hora que, é uma hora que a mulher briga, porque a filha pôs a brusa dela, é uma hora que, não, não, não tem problema, eu sou sacerdote, eu vou pôr ordem nessa casa, eu vou administrar, ah, mas a minha filha é adolescente, não, Deus me deu o cajado, eu sou Eucana, é eu que trago sustento, ah, mas a minha esposa ganha mais do que eu, não, você é o homem, a cabeça, é a liderança, a mulher que não sujeita a liderança do seu marido, ela não consegue ter uma boa colheita, você vai ter que se aprender, ser submissa, não, submissa não é ser palhaço, não pinta o nariz não, porque até a bondade é que nem branche, se passar demais, fica feio, mas submissão sim, o que é ser submissa? olhar para a mesma missão, olhar os dois para o mesmo ângulo, seu marido chega ali na casa, cheio de sonho, ano da colheita, a depã, a depã começou o ano da colheita, esse ano, esse lavar rápido não para, ano passado, finalzinho do ano foi tão ruim, apareceu três, quatro carros, foi ruim, e esse negócio de vender, sacoleira né, não sei como fala aqui em boitura, sacoleira, esse negócio de ser sacoleira, de levar roupa na casa, não vai dar nada, não parou, é ano da colheita, esse ano vai ser extraordinário, nós vamos vender como nós nunca vendemos, mas vai aparecer tanto carro para me lavar, não, porque a minha casa está com um sacerdote, equilibrado, um homem que me ama, um homem quando me vê triste, depressivo, ele cuida de mim, e ele me leva para o lugar, melhor lugar, não leva para o shopping, não leva para barzinho, mas ele me leva para a casa do Senhor, e mesmo que eu não consiga adorar, ele é o homem, ele adora por mim, mudou aí, mudou aí, é, falei que eu ia dar para os homens de bandeja também, mudou aí, o homem fala, não, você não consegue adorar, você vai comigo, eu vou adorar por nós dois, fica sentado lá, eu vou usar a pastora Thaís, porque a pastora Thaís, acho que até para chorar é chique, não é que nem eu, quando eu choro, eu tenho até vergonha, por isso que eu só choro em casa, aprenda uma coisa, só choro na sua casa, não, na igreja, a igreja é a sua casa, lembre disso, a igreja é o lugar de chorar mesmo, a gente chora de alegria, a gente chora de tristeza, a gente chora de emoções, a gente chora em busca de respostas, aqui é a sua, para de chorar para o sorveteiro, para a costureira, para a mocinha que está vendendo roupa para você, para a pastora Sandra, ou profeta, dá uma palavra de Deus para mim, abre a Bíblia, Deus fala contigo todo dia, tem muita gente caído, caído, porque está atrás de profecia, e não está atrás de Deus, caído, que abre a Bíblia ali no Salmo 91, e acha que só o fato de estar aberto, não, a Bíblia só funciona se for lida, porque a palavra traz diretrizes, para nós aprendermos como ter uma vida cristã digna, muda, quer colher bênção? muda a sua postura, a Ana falou assim, agora eu já não vou mais, olhar para a Penina, eu vou tirar um tempo, eu não sei como que foi, vou fazer o meu cenário, tinha o tempo do come, do bebe, vamos embora, vamos passar ali, por exemplo aqui, está o culto e tal, vamos passar ali na cantina, ali na frente, beber, comer alguma coisa, a Ana falou, espera um pouquinho, que agora eu preciso, ter um particular com Deus, você teve um particular com Deus hoje? você parou hoje e falou, Deus, preciso ter um particular contigo, no dia, na virada de ano, eu sempre passo na igreja, sempre, eu fico esperando chegar o dia 31, para mim já ir para o culto da virada, sabe aquela coisa, sempre na igreja, e quando foi esse ano, eu arrumei meu vestido novo, bonito, e quando foi, umas seis e meia, Deus falou para mim, você não vai, eu falei, imagina, um minuto isso aí, se Deus não quer acabar na igreja, Deus falou, você não vai, eu falei, Deus, será que é o Senhor? Será que não é o inimigo, que está falando na minha cabeça, para mim perder o culto da virada do ano, o último culto do ano, e já entrar no primeiro, eu não vou, e Deus falou, você não vai, tudo normal, fiz uma comida lá, com arroz, eu tenho bife, e meio estou pronta, meio não estou, coloquei vestido novo, vou, não vou, e Deus falando, não saia de dentro da sua casa, eu falei, tá bom, quando deu onze e meia, eu dobrei os joelhos, em lágrimas, chorando, 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 em lágrimas, eu não, nem eu pensava, que eu tinha tanta coisa, para agradecer, 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 foi a oração, que eu acho que se eu estivesse na igreja, eu não teria feito, sabe aquela oração, que você se rasga mesmo, e agradece, fala, e Deus falou para mim, sim, é isso que eu preciso de você agora, que você se rasgue na minha presença, que você quebre todo o protocolo, de quem você é, agora, agora, hoje, eu preciso conversar com a Sandra filha, porque existe a Sandra pregadora, existe a Sandra pastora, mas existe a Sandra filha, aquela que quer o colo do pai, e ali a Sandra filha, deitou, se rasgou, e eu achei que Deus ia falar para mim, Senhor, esse ano de dois mil e vinte e três, você vai quebrar tudo, filho, Deus parou o céu e falou, santifica, tanto é que alguns receberam o calendário, o ano da santificação, esqueço as coisas que para trás ficaram, eu creio que Ana, quando ela foi sozinha adorar, ela falou para Deus, eu quero esquecer, cada palavra que Penina lançou sobre a minha vida, eu quero esquecer, o que está sendo gerado, através de Penina, eu quero tirar a raiz de amargura, eu quero tirar a raiz, Ana, ela assumiu quem ela era, ela diz, eu estou amargurada, eu estou com inveja, do que o Senhor está dando para Penina, mas eu quero arrancar agora, isso o Senhor me der, eu provo para o Senhor, porque tem hora que a gente tem que provar para Deus, que a gente está com Ele, não, tem hora que tem que provar, um dia Deus falou para mim assim, dá de oferta o seu carro, eu falei, imagina, eu falei, eu vou pregar com o que? A vácuo? Deus falou, dá o seu carro, numa igreja pastor, tinha ido pregar umas duas vezes, não tinha motivo para dar carro, porque a gente tem que achar motivo, não é? Eu falei, não tem motivo para dar carro, Deus falou assim, dá o seu carro, eu peguei a chave do meu carro, olhei para o pastor, e Deus falou ainda para mim, e não dá para a igreja, dá para o pastor, aquele pastor lindo, igual o Senhor, todo importado, tudo, eu falei, o que ele vai fazer com o meu carro, meu Deus do céu? eu vou dar, e ele tem carro, ele tem uns quatro carros ali, e eu vou ficar sem nada, né? Peguei a chave do meu carro, um Aircross, um Aircross, doano, zeradinho, pneu, tudo chique, virei para o pastor, e falei para ele assim, pastor, eu quero te abençoar, ele falou, ah, eu recebo, eu falei, está aqui a chave do meu carro, aquele pastor começou a chorar, a chorar, ele falou assim, pastora, faz quatro dias que eu estou dando para Deus, eu vou ver meu carro, porque roubaram, não tinha seguro, não tinha nada, quando eu achei, meu carro está totalmente queimado, e eu não tenho condições de comprar outro, e o carro que eu dei para ele, é o carro, igual o que ele tinha feito, e eu falei para Deus, e agora eu vou embora do quê? Porque não tem ônibus, não tem bicicleta, e não tem ninguém com cara, que vai falar, dorme em casa, eu vou embora do quê? eu dormi lá, e quando eu cheguei em casa, passado, não passou mais do que um mês, eu ganhei um seat automático, zerado, você tem coragem de fazer um sacrifício? Você tem coragem de fazer um sacrifício? Eu olhava para aquilo, eu falava, Deus, acho que eu não sei nem como que pega nesse negócio aqui, como é que faz? Tanto é que eu venho com o casinho, porque com o casinho eu dou conta, eu subo em árvore, desço em árvore, bato o filho, o meu casinho, mas eu sinto chique, ostentando lá, meu filho ostenta o carro, até não querer mais, meu filho ostenta ali, Ana falou assim, eu preciso mostrar para Deus, quem eu sou, porque às vezes a gente só vem para pedir, e esquece de falar, eu tenho alguma coisa para dar, o cano que ele tinha para dar, ele levava, penino que tinha para mostrar, ela apresentava, Ana falou, eu não tenho nada, mas eu tenho um coração quebrantado, eu vou rasgar, talvez você está dizendo, pastor, eu não tenho nada, mas você tem um coração quebrantado, hoje é noite de você rasgar, fica de pé minha princesa, de vestido jeans, se não for jeans é azul, fica de pé, eu vejo, escrito solidão, e uma das coisas mais difíceis, de nós como mulher, de administrar, é a dor da solidão, porque a solidão, não é só um estado, de estar sozinha, a solidão, é dentro de nós, porque muitas vezes, estamos no meio de igreja, cercado de pessoas, mas a solidão, está batendo na porta, gritando, e quando você chega em casa, a solidão grita, e você diz, Senhor, eu estou cansada, porque você queria, compartilhar seus sonhos, seus projetos, e não tem com quem, não foi fácil, a dor da perda, não foi fácil, esse momento vivido, mas Deus está dizendo assim, eu estou tirando, essa dor da solidão, da tua alma, eu estou curando, as tuas emoções, assim como Ana, embora ela tivesse muito, mas o que poderia restaurar, a vida de Ana, era um filho, Deus está dizendo, eu estou entrando, com providência, na tua vida, eu estou trazendo paz, eu estou trazendo alegria, eu estou trazendo solicitude, você não vai sentir mais, solidão, lindona, fica de pé, eu acho que é minha amiga, esposa do martírio, que dá palestra para casais, fugiu seu nome, Nilda, Nil, Nil do Nelsão, é isso mesmo, oh, de reia, não se preocupe, com a sua descendência, sou eu Deus, que cuido dos teus, eu fiz a promessa, tu chegou aqui, trazendo, carregando no colo, filhos, e Deus está dizendo, eu não falei que cuidaria, eu vejo viajando, indo longe, e ele diz assim, mas eu já providenciei, tudo, tu diz assim, Senhor, nós não estamos, nas melhores condições financeiras, e ela sonhando, desse jeito, e Deus está dizendo assim, olha, é eu quem cuido dos teus descendentes, é eu quem faço ir para o exterior, e voltar do exterior, apenas confia, porque eu estou entrando com a providência, ah, você disse, não tem como realizar esse sonho, e Deus está dizendo, não é sonho dele, é projeto meu, eu sustento ele fora do país, descansa sua alma, descansa, Negra Linda, eu vou entregar, porque eu prometi que a minha meia noite está chegando, fica de pé, depois de mim, aí todo mundo é a segunda Negra Linda, você fica de pé, e eu não dou meu lugar para ninguém, Relia, Etchoube, Assi, Refai, Etchoube, Chegou um tempo, da minha vida, que eu, tinha pose, mas por dentro toda ferida, as pessoas olhavam para mim e diziam assim, que mulher forte, se espirrasse perto de mim, eu acho que eu desmaiava, é o que eu estou vendo em você hoje, quantas feridas, quantas decepções, quantas dores, Deus está curando hoje a aliança de paternidade, Relia, Etchoube, Adesirra, porque são raízes que você traz desde criança, de abandono dentro da própria casa, e Deus está dizendo assim, pode o pai, uma mãe esquecer dos filhos, mas eu não esqueci de você, Deus está curando as suas raízes internas, as suas raízes da infância, porque tem trazido sequelas, nesse tempo, você percebe que muitas coisas que você faz, é porque quando menina, você não teve aquilo, e hoje você se cobra, e Deus está dizendo, não se cobre tanto, eu te amo, não se cobre tanto Ana, sou eu quem cuido de você, não se cobre tanto Ana, eu já vi o seu rasgar no altar, e eu vou continuar cuidando de você, eu imagino a alegria de Ana, grávida, diga alegria, de Ana, não é todo mundo que curte a sua alegria não, tem gente que gosta de ver você na miséria, eu já vi amigos, ou eu já tive amigos, que tiveram capacidade de enxugar minhas lágrimas, mas não conseguindo celebrar a minha vitória, o verdadeiro amigo não é aquele que enxuga a sua lágrima não, o verdadeiro amigo é que celebra a sua vitória, o verdadeiro amigo é quando você conquista, ele fala, pô você conquistou, uau, que top, você conseguiu, você saiu dessa, é isso aí, tamo junto, porque enxugar a lágrima, qualquer um enxuga, não pense, tem muita gente que na hora da sua dor, da sua lágrima, ele chega perto, só para saber a verdadeira história, porque quando a gente está fraco, a gente fala até o que não precisa falar, já conversou com gente fraco, a pessoa está chorando, ela abre a boca até no que não precisava abrir, ela podia ter ficado quieta, mas ela está tão fragilizada, que ela diz, e conta a coisa que ninguém precisava ter sabido, cuidado no ombro de quem você está chorando, cuidado, o verdadeiro amigo, ele celebra a sua alegria, ah, que raiva, ela está aqui na igreja hoje, bem que ela podia ter desviado, queria que não voltasse mais, não, você está aqui, você está aqui, o inimigo perdeu, nossa, nossa, que cara de pau, como que veio aqui, com a mesma cara de sempre, passei meu creme, estou aqui, com a mesma carinha de todos os dias, essa palavra é para você, minha loura linda, fica de pé um pouquinho, lá no fundão, poderosa, ah, olhou para trás, é porque é você mesmo, você, não, você também é poderosa, mas é aquela lá de trás, fica de pé, que demora, quantos quiseram ver você por baixo, e quando você estava por baixo, você falou demais, você contou coisas que não precisava ser contadas, hoje tem pessoas que lançam palavras no teu rosto, por confissões que saiu da sua própria boca, e você diz assim, ai que peso, porque eu contei, mas Deus está dizendo assim, olha, diga para ela que está chegando um novo tempo, o tempo de dor, o tempo de vergonha, o tempo do túnel, Deus me mostra você se escondendo, pessoas querendo roubar a sua vida, não, quando eu digo vida, vida mesmo, arrancando sangue, e você se reconstruiu, você se refez, e Deus está dizendo agora, chegou a sua vez, não contem mais as suas dores para ninguém, só dê testemunho, da sua alegria, Ana fica grávida, ainda bem que Ana, quando ela está orando no altar, ela está curada, porque se ela não estivesse curada, na Bíblia está aí, Ana fez um selfie, e disse, aceita a penina, que dói menos, mas Ana estava curada, porque quem está curado, não afronta o outro, não, você está aqui dizendo assim, ah viu, não aceitar, não é no grupo de louvor lá, estou aqui na Depan agora, não está curado, não está curado, tem misericórdia, é na Depan, você não reconheceu, aí eu, viu a Depan, eu saí da Depan, você não reconheceu meu ministério, agora eu estou aqui na igreja, três corações, não tem essa igreja, eu lembrei do café, estou aqui na igreja, três corações, aqui eu cheguei, já me ungido, a quarta pessoa da trindade, não está curado, porque quem está curado, vive bem, e não precisa ofender ninguém, não precisa apostar, não precisa dar indireta, não precisa dar indireta, não, Ana não colocou foto lá, e falou, estou grávida, Ana ficou da dela, menina teve que ver, o que Deus vai fazer para você, aqueles que te perseguem, vão ter que ver, você não vai precisar tirar selfie, você não vai precisar bater na porta, falar, está aqui, estou mostrando para você o papel, não, não, eles vão ver, eles vão falar, eu não acredito, eu estou vendo, olha o tamanho da barriga, será que é verme? não, é criança mesmo, eu estou grávida, é minha casa própria, é meu carro, é minha empresa, eu estou grávida, é isso, não, é gravidez, é isso, se é ano de colher, você vai colher o que você plantou, poxa, eu vou terminar aqui, mas eu não sou puxa saco da pastora Thais, não, eu gosto de todo mundo, olha, podia falar esse nome aí, corta esse negócio que eu falei aí, menino, eu não sou, eu não preciso, profetizar para pastores, para me manter no altar, porque quem me manter no altar é Deus, ah, ela vem, sempre tem uma palavra, não, eu não preciso, eu vim aqui para trazer aquilo, primeiro o senhor, fica de pé um pouquinho, antes de eu falar contigo, minha amada, o senhor Sedeão, cara de Eucana, sarado, fica de pé, é isso, viu, Eucana sabe quem é, é isso, homem alfa, não é, porque cada rasteira que você já levou, cada traição que você tomou de amigos e negócios, para estar aqui com esse sorrisão, de pé, só pode ser Eucana, Deus tem uma palavra para você, relembando a súbia, relí de soubia res, 2023 é o ano do seu recomeço, mas é o recomeço em todas as partes da sua vida, alamando ao desci refúbia, Deus diz assim, diga para ele, sacode essa poeira velha, porque tem coisa nova chegando, relembando a súbia, se renece, tem coisa boa chegando para a tua história, o que passou, passou, o que você perdeu, perdeu, você precisou sair de cidade, mas Deus está dizendo, eu estou no rastro contigo, eu estou indo na tua frente, e eu estou dando vitória, descansa a sua alma, eu tenho, eu acho que, vê se nessa sacola, tem a minha chave, não está a minha chave aí, eu preciso da chave de uma casa, mas não de casa comum, como se da minha casa, não fosse casa comum, simples, aqui tem aquela chavinha que é pequena, não tem umas chaves maiores, quem tem uma casa de chave grande, quem tem impressa para mim, é isso aqui, é de casa ou é de carro, isso aqui fica, casa, olha, é mais do que eu pensei, é mais do que eu pensei, vou ficar segurando um pouquinho, Ana, está lá gerando Samuel, para gerar ela teve dores, ela teve ânsia, coisas de mulher grávida, talvez, até alguns sangramentos, não abusar de carregar um peso, nas emoções, porque as emoções desequilibram os organismos, a gente, eu nas minhas emoções, eu perdi meu cabelo, talvez Ana precisou ficar um pouco de repouso, precisou descansar, mas ela sabia, eu não posso perder essa gestação, Deus está dizendo assim, eu estou te dando a tua casa, ninguém tira, eu não vejo uma casa pronta, eu vejo uma casa sendo construída, com muito sacrifício, tem hora que dá dor, tem hora que dá ânsia, tem hora que dá, tanta coisa, que você fala assim, meu Deus, como está sendo difícil, e Deus fala assim, está aqui, você vai gerar, você vai entrar dentro dessa casa, tão sonhada, você vai entrar, vai poder fazer a sua mesa, vai receber seus amigos, alguns vão dizer assim, mas o que ela está fazendo, dentro desse condomínio, desse lugar lindo, e Deus está dizendo, é eu que estou te dando a tua casa, uma casa tão abençoada, que vai ser, não é o tamanho, mas Deus está dizendo, vai ser um pedaço do céu, aquele lugar, você vai entrar, e vai testificar, pode marcar na tua agenda, no dia de hoje, ah, porque você chega e olha, e fala, parece que a construção, não sai do lugar, e Deus fala, eu estou te dando a casa, e Deus falou, para mim, não pega uma chave comum, pega uma chave diferente, porque é aquelas portas grandes, diferentes, é sua casa, vai embora em paz, eu vou devolver, porque essa chave é da sua casa, Ana, talvez em alguns momentos, da gestação de Ana, Ana não pode sair para fora, oh Thaís, tem coisa que não tem hora, que não dá para sair para fora, talvez naquela gestação, a pessoa ficar quietinha, escutando o barulho, do lado de fora, da criançada brincando, e ela curtindo, cada momento da gestação, curta cada momento, do processo que Deus está trabalhando em você, curta cada momento, olha, já vi um momento dos meus processos, que eu passei tanta dor, que confesso, que eu falei, vai abortar essa criança, eu não vou conseguir chegar, onde Deus tem para mim, aí sabe o que eu fazia, eu deitava, e falava, Deus, deixa eu deitar no seu colo, deixa eu escutar a batida do seu coração, e eu ficava quietinha ali, esperando a dor passar, e olha, que você tem direito de ficar quietinho, esperando a dor passar, chora se for preciso, mas chora no colo certo, no colo de Jesus, quando Ana ganha Samuel, ela cuida de Samuel, com tanto amor, mas ela já estava fixada, o que eu tenho não é meu, ele é de Deus, Deus só vai dar para você, Deus só está dando essa casa, viu pastor, porque vocês não tem a arrogância, de dizer é meu, porque se vocês tivessem a arrogância, de dizer é meu, vocês já teriam muito, 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 muito mais, é porque vocês partirem o que vocês têm, é isso que Deus quer, partirem o que você tem, Ana falou, eu cuidei até aqui, mas agora eu vou cumprir o meu propósito, eu vou fazer o meu sacrifício, eu vou devolver, para quem me deu, essa noite é noite de sacrifício, você quer colher? Ninguém quer colher? Eu quero, a minha colheita, não é uma colheita, física, não, eu preciso, eu preciso de muita coisa, eu preciso de casa, eu preciso de sapato, roupa, você sabe né, a gente é mulher, cada um sabe do que precisa, não vou ficar chorando, as fitrângas aqui agora, nesse momento, a gente, não é que a gente precisa, a gente gosta, é diferente, eu precisar, é quem não tem, nós temos, é diferente, mas a colheita desse ano, a minha colheita desse ano, eu estou fixada, na salvação do meu filho, eu foquei nisso, eu falei, Deus, eu quero ver meu filho, pregando que nem o pastor Maxwell, eu quero ver meu filho, no altar, eu quero ver, nem que ele fale, tudo errado, porque ele tem a língua presa, igual eu, nem que ele fale, que a língua presa, igual eu, mas que ele seja uma benção, nem que seja para ele, lavar banheiro, porque servir a Deus, não é só pregar, lavar banheiro, entender a Bíblia na porta, dizimar, ofertar, então esse ano, é isso que eu estou focada, a salvação do meu filho, e eu fui tão, eu sei que muitas pessoas, vão ouvir, e talvez até mesmo, o meu filho, vai ouvir essa pregação, eu fui tão sensível, a voz de Deus, que eu falei para Deus, nem que seja meia hora, que ele seja salvo, e vá para o Senhor, mas que eu veja ele, salvo, eu estava dizendo para Deus, eu vou gerar o preço, que precisar ser, pela salvação do meu filho, e depois de salvo, se o Senhor precisar levar ele, pode levar, mas eu quero ter a convicção, de que ele está salvo, eu não sei qual é o sacrifício, que você vai precisar fazer, em favor da sua casa, da sua família, eu não sei o que você vai ter, que entregar, no altar do Senhor, para que você, colhe aquilo que você, não o que você merece, porque a gente não merece nada, a gente vive pela graça, mas que você colhe, o que a bondade de Deus, tem para a sua vida, eu não sei, mas eu quero que você, fique de pé, e já quero convidar o grupo, para vir aqui, ô pastora Juliana, não se preocupe, que o que vai comer, o que vai beber, é onde morar, Deus está entrando, com providência, nessa causa, você chegou aqui, de cabeça quente, preocupada, para onde nós vamos, como vamos fazer, e a gente vê você, cuidando de tantas pessoas, e parece que não precisa, do cuidado, e Deus está dizendo, não se preocupe, eu estou cuidando, de você, enquanto o grupo está louvando, eu quero convidar você, você está indo embora, com o seu envelope, eu quero convidar você, que quer entregar a sua vida, para Jesus, que você chegou aqui hoje, e falou, eu preciso voltar para Cristo, o sacrifício sou eu, botar a existência, de servir a Deus, quem quer entregar a sua vida, para Jesus hoje, vem aqui a frente, tem um moço lá, vem aqui a frente, eu quero orar por você, quem mais quer entregar, sua vida para Jesus hoje, quem mais, quer voltar para casa hoje, pastora, eu estou afastada, ô relembar, e a súbia, coisa linda, já vem o obreiro, ficar perto, para eles não ficarem tímidos, quem mais, quer voltar para Jesus, quem mais, quer entregar a sua vida, não, não, olha, eu estou afastado, eu desviei, estou toda quebrada, mas eu preciso voltar, venha para frente, venha, venha, hoje é noite, de reconciliação, é noite de voltar para o altar, é noite de você colher, o melhor de Deus, a gente só colhe, quando a gente planta, então deixa, o que ficou para trás, e vem viver as coisas novas de Deus, quem mais, quer voltar para Jesus, ou entregar a sua vida para Jesus, vem a frente, enquanto o grupo de louvor, adora a Deus aí, aleluia, os obreiros já estão olhando, para as pessoas aqui a frente, vem você também, corre, aleluia, e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto